No fim do ser repassado Em ferro o marquês toca a guitarra Para a escolida amendoeira E nos salões do marquês Há palmos de quaderno em vez Aos botes da cantadeira No breque sai uma dama Senhora nobre e de fama Nos anais da fidalguia Que mostra um certo azul E uma ponta de ciúme Pela mulher da moraria Ela entrou com o escudo E daquele lamento mudou Uma voz sobressaiu A Júlia altiva bizarra Cantou mesmo sem guitarra Um fado triste saiu A assistência entreolhou-se O portão mal fechou-se E guisalhou a parelha O marquês vive isolado E nunca mais se ouviu o fado Nos salões do linda velho O marquês vive isolado E nunca mais se ouviu o fado Nos salões do linda velho O marquês vive isolado E nunca mais se ouviu o fado O marquês vive isolado E nunca mais se ouviu o fado